Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus. Bora lá para mais um vídeo aqui no nosso canal e que Deus abençoe a todos nós, né? Que tome a frente, que Ele é nosso maior aparentor. Vamos que vamos. Que vocês sejam todos bem-vindos, meu diretor está ali, né, criticando. Que vocês sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se inscrevam no canal, deixem seus likes, deixem seus comentários e compartilhem meus vídeos se for possível, ok? E vamos lá, né? Eita, meu Deus, trabalhar com gente vigiando não é gostoso, mas bora lá. Bom, hoje eu vou divulgar os nomes aqui de umas pessoas que eu estou apoiando bastante nas horas. Eu já rodei, né, um pouco de... um pouco não, bastante deles e vou rodar mais. Tem umas amigas bem queridas minhas que eu quero ver o canal manutizado logo, 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 logo. Eu vou falar o nome de pessoas que eu já rodei e que ainda vou rodar mais, tá? Tem um aqui que eu já rodei bastante. Se você já completou suas 4 mil horas, você deixa nos comentários para poder dar chance para outros, tá bom? É o Marcos Couto. O Marcos Couto. Eu estou ajudando bastante esse amigo, porque ele teve... Acho que a monetização dele caçada, não sei por que motivo, por causa de horas que ele parou de gravar. É uma coisa assim, vocês veem que tem vários, vários contratempos que a gente tem que ficar ligeiro, ficar atento, ficar esperto para a gente não cair nesses contratempos, né? Então, Marcos, eu estou... Eu rodei bastante suas sprays, né? E vou rodar mais. Se você ainda não tiver... Faltava poucas horas, né? Me fale lá se você já estiver com o seu canal completo com as suas horas, tá bom? Então, é o Marcos... Eu vou falar nome de 7 pessoas, gente. O Marcos Couto, né? Aí tem uma dona de casa que eu estou... Eu rodei as prelites dela e vou dar força nos vídeos também, bastante. Tem a casinha da Lu, que também eu estou dando força. Vou continuar apoiando, tá bom, minhas amigas? Eu falei para vocês que eu ia ajudar. Estou ajudando? Vamos lá, vamos que vão. Me ajudem também, viu? Vamos lá. Rancho das Estrelas... Vou marcar aqui para eu não esquecer ninguém. Rancho das Estrelas é uma amiga bem bacana que eu quero ajudar também ela na playlist dela, nos vídeos dela. Vou dar bastante os vídeos dela. Edivaldo Monteiro Pescador, eu vou rodar a playlist sua bastante, meu amigo. Você vai fazer as lives silenciosas também, vai se ajudar e vamos nos ajudar. Aí tem a Maria Guiar Variedade. Minha amiga, beijo, beijo, beijo no seu coração. Gosto muito das suas pescarias, gosto muito do seu trabalho. Você é muito divertida, você é uma pessoa muito bacana dentro da plataforma, tá? Continue assim nessa alegria toda, gravando seus vídeos nessa alegria toda, que você só passa positividade para os seus seguidores, tá bom? Beijo no seu coração. Vou rodar para a lista sua, vou te ajudar, tá bom? Em horas sua também. Vou rodar seus vídeos até o fim, pode acreditar. E tem uma amiga muito especial, que eu gosto muito, que eu estou com ela há muito tempo. Vamos guiar a junta, minha amiga, para você conseguir essas tuas horas. É a Francisca Azevedo. Eu vou rodar mais vídeos seu. Vou pegar uma conta do meu filho, do amigo dele. A gente está usando para rodar playlist de amigo, a gente vai rodar bastante vídeos seu, tá bom? Vou rodar mais uns 150 vídeos seu, tá bom? Seus vídeos são curtos, não são muito compridos, então dá para rodar bastante. Mas também, se você estiver com as suas 4 mil horas completas, você deixa nos comentários, tá bom, Francisca? Para a gente poder dar chance para outros amigos, tá? Então, gente, esses amigos que eu falei aqui, pessoas que também precisam de inscritos, né? Não vamos só falar das horas, vamos falar também das inscrições. Vamos nos ajudar, vamos nos dar as mãos, vamos dar um peteleco naquelas pessoas negativas que acham que a gente não vai conseguir, que a gente patina para trás, mas vamos jogar em quinta, né? E pisar fundo, para a gente ir para frente, tá bom? Uma hora a gente vai chegar no nosso objetivo. Vamos nos apoiar. Um beijo para todos vocês, esses meus amigos fiéis. E para vocês também que nunca vêm nos meus vídeos. Quando vocês aparecerem, beijo para todos vocês, tá bom? Até mais. Que Deus abençoe a todos nós. Então, é isso. Eu vou dar uma atenção bem boa, eu e Felipe, nesse pessoal aqui, nessas sete pessoas que eu coloquei os nomes aqui, que é o Marcos, uma dona de casa, a Casinha da Lu, a Francisca Azevedo, a Maria Guiar Variedade, a Givaldo Monteiro Pescador e Rancho das Estrelas, meus amigos. Vamos anotizar esses canais logo aí, né? E me ajudem também. Rodem minha playlist também, tá? O vídeo, sei lá, o que vocês acharam que vai ajudar. Nossa, assustei agora. A rua está bem agitada, meu Deus. Beijo para vocês, ó. Até mais, gente. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura